Então, nesse vídeo você irá, primeiro, entender o que é público-alvo. Segundo, entender por que é importante ter um público-alvo para a sua empresa. E terceiro, como descrever o público-alvo da sua empresa. Vamos lá? Olá, tudo bem com você? Meu nome é Letícia, eu sou consultora no Sebrae Paraná. Estou feliz por estar aqui na comunidade Sebrae e contente por todos vocês terem reservado um tempo para conversarmos sobre como desenvolver público-alvo para a sua empresa. Então, nesse vídeo você irá, primeiro, entender o que é público-alvo. Segundo, entender por que é importante ter um público-alvo para a sua empresa. E terceiro, como descrever o público-alvo da sua empresa. Vamos lá? Então, para começar, eu quero trazer o exemplo da Plantari, um e-commerce de plantas e materiais de jardinagem. O Gabriel é o proprietário. Ele gostaria de alcançar as pessoas interessadas em design de jardins. E é importante para o Gabriel investir o orçamento de marketing nas pessoas mais propensas a se tornarem clientes da Plantari. E definir um público-alvo ajudará o Gabriel com isso. Mas, afinal, vocês devem estar se perguntando o que é público-alvo. Então, o público-alvo é um grupo específico de pessoas que dirigimos nossas estratégias, buscando atender seus desejos e necessidades. Em outras palavras, são as pessoas que você deseja alcançar com a sua mensagem de marketing, porque estão mais propensas a realizar uma ação com a sua empresa. As pessoas no seu público-alvo, elas terão determinadas características em comum. Essas características fazem parte de três categorias amplas. A primeira são os dados demográficos. As pessoas podem ser semelhantes quanto à idade, gênero, renda familiar, profissão, educação, localização, entre outros. Elas também podem ter interesses em comum, compartilhar interesses em determinados produtos, tópicos ou atividades. E o terceiro são os comportamentos. As pessoas podem ler as mesmas publicações, acessar os mesmos destinos online, ter determinados hobbies ou praticar os mesmos esportes. Então, se você deseja ser mais assertivo em suas ações, do desenvolvimento de produtos à comunicação, é irreal você querer atender a todos da mesma forma. Por isso, você pode usar essas três categorias, dados demográficos, interesses e comportamentos, para definir o seu público-alvo. Para plantar, por exemplo, os dados demográficos do público-alvo podem ser pessoas na faixa de 35 a 54 anos que possuem ensino superior. Os interesses do público-alvo podem estar relacionados à compra recente ou aquisição de uma casa, bem como arquitetura, design moderno, plantas nativas e jardinagem. Já quanto ao comportamento, essas pessoas do público-alvo da plantar podem assistir programas de transformações de casa, ler revistas de arquitetura e design, seguir empresas ou influenciadores da área de arquitetura e design nas redes sociais e navegar por sites relacionados. É possível para uma empresa ter mais de um público-alvo? A resposta é sim, o público-alvo primário e o secundário. O primário é o público principal. Geralmente, ele receberá maior atenção, pois você espera que esse público se torne o seu grupo de clientes mais valiosos. Vamos fazer uma relação ali de 80 a 20. Esse público, ele traz 80% da sua receita. Já o público-alvo secundário, ele é composto por outros grupos de pessoas com características comuns que podem ter interesses nos seus produtos ou serviços. Mas é improvável que eles se tornem clientes valiosos. Normalmente, eles representam 20% da sua receita. Mas assim, de qualquer forma, o público-alvo ou secundário, ele é importante. E ele é interessante para quem quer vender mais de um produto ou serviço. Ou se achar que seus produtos e serviços podem atrair grupos de pessoas diferentes. E aí, como descrever esse público-alvo, sendo ele primário ou secundário? Então, se você tiver recurso financeiro, opte por uma pesquisa de mercado. O formato pode ser vários. Questionário online, entrevista com alguns clientes, grupo focal, entre outras ferramentas de pesquisa. Mas caso você não tenha esse recurso para conduzir esse tipo de pesquisa, comece analisando seus clientes atuais, os seus melhores clientes. Pense sobre as características que eles têm em comum e faça uma troca de ideia com a equipe ou amigos para você descrever esses clientes. A Plantari, por exemplo, ela não tem o dinheiro para fazer uma pesquisa aprofundada. Então, o Gabriel, que é o proprietário, ele usou o seu conhecimento sobre os seus clientes para descrever o seu público-alvo. Ele fez isso em uma planilha. Ele abriu a planilha ou um Word ali no Excel e preencheu as necessidades desses clientes. Os dados demográficos, os interesses e os comportamentos primários e secundários. E ele ainda escolheu uma foto para ilustrar o seu público-alvo, tornando-o mais pessoal para a equipe da Plantari. Então, se você ainda não descreveu o seu público-alvo, esse é o momento. Lembre-se da importância. Um público-alvo ajudará você a concentrar seus esforços de marketing nas pessoas com maior probabilidade de terem interesse em seu produto. Então, pegue um caderno, se está na frente do computador, abra um Word, uma planilha em Excel e descreva o seu público-alvo. E um modelo simples, mas que destaque as necessidades e os dados demográficos, os interesses e o comportamento dessas pessoas que fazem parte dele. Então, pessoal, para ter acesso a mais conteúdos como esse, participe da Comunidade Sebrae. Obrigada e até a próxima!